É bem da verdade que, como eu pedi oito pedidos de vista, de adiamento, a gente entendeu que os Lava Jato com essa atitude vai ser prejudicado devido à regularização de todos os Lava Jato, é bem da verdade que está totalmente na área residenciais. Então vai ser impossível regularizar os Lava Jato de Nova Odessa. Agora, o vereador entendeu que tem que regularizar, vamos esperar, vamos aguardar para ver qual vai ser o final dessa novela. A regularização não seria uma questão até boa para os Lava Jato? A regularização deles junta a prefeitura? Não só junta a prefeitura, como fora também, né? Como fora também. Você entende que essa proposta do Cabo Natal estaria prejudicando a categoria? Com certeza. Eu entendo que vai ser muito difícil, até porque tem muitos Lava Jato que lavam dois carros, três carros no dia. Os dias que mais lava carro é no final de semana. E aí como é que ele vai comer? Como é que ele vai pagar as contas? Então fica difícil. Eu entendo que vai ser prejudicado sim os Lava Jato. E de alguma forma a gente vai entendendo aí, vamos ver o que vai ser o final dessa novela do Lava Jato. Que a gente entende que vai ser prejudicado os donos do Lava Jato. Aqui ouvimos o vereador Oséias Domingos Jorge falando a respeito dos Lava Jatos aqui na cidade de Nova Odessa. Nós vamos ouvir agora também o posicionamento do vereador Silvio Natal, conhecido popularmente como Cabo Natal, aqui em Nova Odessa com relação aos Lava Jatos, que ele quer fazer uma lei para disciplinar, regulamentar o serviço dos Lava Jatos aqui na cidade. Assunto polêmico. Por que polêmico? Porque você mexe com pessoas, né? Eu fiz esse requerimento em abril e esse requerimento foi pedido vista por o próprio vereador. Na próxima sessão que voltou, esse requerimento foi sacado por oito sessões e ele voltou hoje. Porém, Jairinho, eu entendo o seguinte. Quando você pede vista de qualquer matéria aqui na casa, você tem que fazer apontamentos. E ninguém apontou nada. Então eu apresentei novamente o requerimento. O que eu quero com o requerimento? Eu quero disciplinar os Lava Jatos aqui da cidade. Um assunto polêmico. Eu fiz questão, Jairinho. Eu fui em cada Lava Jato dessa cidade. Todos trabalham de maneira correta, né? Mas eu vou fazer as considerações finais aqui hoje e eu vou falar o motivo que me levou a fazer esse requerimento. Há uma área aqui pública da Coab Bandeirantes, onde tem um Lava Jato. Eu já recebi as primeiras informações num outro requerimento que eu fiz, onde aquela área é proibida instalação de Lava Jato. E aí a gente solicita maior fiscalização do Poder Público. Há já visto que a gente estamos preocupados com os nossos mananciais. Mas essa lavagem de veículo, borracha, óleo, pode contaminar o solo. Essa é a nossa maior preocupação. Eu vim pra fiscalizar, Jairinho. Então o pessoal sabe da minha postura. Mas quando o vereador vai lá, joga pra torcida e fala que eu quero fechar e eu quero acabar com o emprego do cidadão, o cidadão, isso é mentira. Eu fui policial 26 anos, eu sempre orientei o cidadão de bem. E é o que eu vou fazer. Só que a minha maior bandeira aqui no município é a fiscalização. Isso eu vou fazer e compete ao Poder Executivo tomar medidas. Como os próprios vereadores aqui falaram, né? No primeiro momento você orienta, você fiscaliza, exige do cidadão as medidas dentro da lei. É isso que eu postulo. Foi pra isso que eu fui eleito e eu vou fazer o meu serviço a contento. E apenas um Lava Jato está irregular na sua opinião? Ou todos precisam de regulamentação? Não, Jair. A maioria, todos eles, tem caixa de areia. Eu fui lá, nessa época em abril, gerou-se uma animosidade entre os Lava Jato. Eu fiz questão. As pessoas me receberam. Pô, Cabo Natal, jamais eu achei que o senhor ia falar. Eu fiz questão, gravei vídeo, né? E aqui eu inteiro o meu compromisso com todos lá. De maneira alguma a gente quer fechar. A gente sabe que esse aí é o ganha-pão de todos. Mas a gente também está preocupado com a questão hídrica e a questão legal.